Muito bom dia meus amigos internautas, eu venho aqui direto da fazenda do senhor Manuel Trajano, também conhecido como Coronel Manuelzinho, uma das grandes lideranças aqui da comunidade. Seu Manuel, bom dia. Bom dia. Seu Manuel, quantos anos o senhor tem? Novecentos e dois. O senhor é natural aqui dessa comunidade mesmo? Sou. Tem quantos anos que o senhor casou, senhor Manuel? Eu digo, uns setenta anos. Certo. E o senhor dá as ordens aqui na região há quantos anos? O senhor dá as ordens aqui na região da fazenda há quantos anos? A fazenda, o senhor começou a criar gado, pavão, ovelha, desde menino ou o senhor já era adulto? Não, já era adulto. O senhor Manuel é sabido aqui no entorno da comunidade que esse assaltante chamado Zezinho é um guarda-costas do senhor. Isso é verdade? Zezinho? Sim. Zezinho não é ladrão não. É não, né? É não. Tá bom, senhor Manuel. Eu fico imensamente agradecido. Isso é o povo que fala de Zezinho, mas Zezinho é uma figura boa. Zezinho, diga aí um verso para o seu manezinho. Vai dizer não, né? Bom dia, meu amigo Edivan. Tudo bem? Bom dia. Quantos anos você tem? Eu tenho quarenta e seis. Tá certo. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu trago um grande abraço do seu primo Roberto. Roberto de Seu Toneca. Roberto, meu amigo. Tá legal. Fica com Deus aí. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Manezinho. De nada.